Ei, continuando o assunto que a gente estava no último vídeo, agora eu vou explicar pra você como transformar R$1.500,00 em um milhão. Não, não é isso, mas eu vou dizer pra você como eu multipliquei a minha renda mensal em cerca de 50 vezes, mais ou menos, nos últimos quantos anos? 15 anos? Não, 19, 20 anos, vamos arredondar, 20 anos, 50 vezes, por aí. Ah, Bruce, começa com esse paba, com essa balela. Não, não, vou falar pra você, tudo que eu vou falar aqui é a mais pura verdade, tá? Eu cresci numa família humilde, trabalhei atrás do balcão com os meus pais durante muito tempo, muito tempo, fiz um curso técnico e fui trabalhar na indústria. O meu salário na indústria, na época que eu fazia, na hora que eu fazia estágio, não tinha legislação que tem hoje pra estagiário. O estágio, na verdade, era um emprego muito mal remunerado, certo? Era isso. E eu ganhava menos que um salário mínimo, menos que um salário mínimo, certo? Muita coisa se passou, eu estudei, fiz curso de engenharia, fiz diversos cursos, diversos cursos. E hoje eu posso dizer pra você que eu trabalho na indústria, tenho os meus cursos, e às vezes eu faturo mais, às vezes eu faturo menos, devido aos meus cursos. Mas, às vezes multiplica por 40 o valor que eu ganhava cerca de 20 anos, às vezes multiplica por 50. E como que eu fiz pra fazer isso? Tudo começou com os cursos que eu fiz. Eu não tenho noção de quantas horas eu já passei sentado em cima de uma cadeira, dentro de uma sala de aula. Não existe nenhuma forma melhor de você investir em você, de você mudar de vida. E quando eu falo mudar de vida, não é só financeiramente, porque financeiro, lógico, significa muito, muito mais sucesso. Não é só ter uma vida financeira estável, tá? Vai muito além, você precisa ter uma família estável, você precisa estar bem com todo mundo, uma série de coisas. Mas, o que você tem que fazer? Você tem que investir em você, cara. Eu não tô falando pra você comprar meu curso de cálculo, não. Eu não tô falando pra você escrever, você pode fazer o curso que você quiser. O que você tem que fazer é o seguinte, ou você dá prioridade naquele iPhone seu de 3 pau, 2 mil reais, sei lá o que seja, o valor dele, S9, S10. Ou você dá prioridade em você. O seu iPhone não vai transformar a sua vida, mas talvez um curso de Excel transforme. O seu tênis de mil reais vai fazer você ficar bonito um dia numa balada, certo? Mas talvez um curso de 50 reais faça você ganhar tanto dinheiro que você compra quantos tênis você quiser. O que é mais importante pra você, certo? Ok? Coloca isso na tua cabeça, para pra pensar. Será que vale a pena tudo aquilo que você tem dentro do seu bolso? Ou será que vale a pena você investir em você? Quanto você vale? É uma boa pergunta. Quanto você vale? Tá? Ah, eu quero ganhar tanto, mas será que você vale tudo isso? Parou pra pensar? Investe em você pra você valer cada vez mais, pra você poder cobrar cada vez mais pelo seu trabalho. E aí você se tornar uma betina e transformar, multiplicar os seus ganhos. Tá bom? Te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui. Fui. Fui.